O Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação preliminar sobre a suposta deportação de roíndias de Mianmar para Bangladesh. A medida pode resultar em acusações da corte que apura crimes de guerra e contra a humanidade sobre a repressão militar na região. A investigação preliminar deve considerar uma série de supostos atos coercitivos que levaram ao deslocamento forçado dos roíndias. Isso inclui privação de direitos fundamentais, assassinatos, violência sexual, desaparecimento forçado e destruição. A missão da ONU sobre Mianmar não obteve autorização para viajar ao país, mas enviou um relatório ao Conselho de Direitos Humanos da entidade com centenas de entrevistas de vítimas e testemunhas, além de imagens de satélite. Sejamos claros, qualquer esperança de que Mianmar colabore com a justiça e a verdade sobre as violações cometidas pelo exército seria infundada. Mais de 700 mil membros da minoria muçulmana pátria fugiram para Bangladesh em 2017 após a repressão do exército birmanês a ataques a postos de fronteira por rebeldes. Obrigado. 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 Obrigado.